Música Muita gente me pergunta como que eu faço isso, que vocês acabaram de ver logo no início do vídeo que é basicamente um instalador, um pendrive, um SSD externo, um dispositivo externo onde tem aí diversos instaladores do macOS para poder facilitar às vezes o dia a dia quem precisa reinstalar ou instalar diversos recintoshes e utilizar diversas versões do macOS facilitando a instalação offline e deixando seu recintosh cada vez mais redondinho se você não me conhece, prazer, eu me chamo Gabriel Luquina, você está no universo recintosh e o universo recintosh é simplesmente a maior referência brasileira de recintosh tanto aqui na plataforma do YouTube, com vídeos didáticos, ensinando o beabá até assuntos mais complexos de recintosh, até mesmo na comunidade também, na plataforma do Discord onde a gente mantém uma comunidade com quase 7 mil membros ativos e que a gente pode conversar em tempo real em diversas salas categorizadas por diversos temas como AMD, Intel, Notebooks, recintosh virtualizado, EFIs prontas enfim, tem uma infinidade de recursos voltados para quem quer mexer com recintosh e muita gente pra gente conversar aí no nosso dia a dia além disso, na descrição desse vídeo e qualquer outro vídeo você encontra informações essenciais como os principais guias de instalação de recintosh do zero tanto para AMD, quanto para Intel, quanto visualizado, que é o recintosh New Way e até mesmo o acesso também ao nosso Telegram onde rola aí uma curadoria de componentes, hardware, devices periféricos enfim, tudo voltado aos nossos recintosh então nunca deixe de conferir o que tem sempre na descrição de todos os vídeos mas vamos para a parte prática, vamos à parte que mais interessa eu já estou com o meu SSD plugado aqui, que já aparece na minha área de trabalho e recomendo que vocês façam o mesmo ou até mesmo utilizem um HD externo por mais que seja o USB 2.0 ou 3.0 e evitem a utilização de pendrivers e eu estou utilizando um casezinho desses Jaguar a barateza comprado no mercado livre um SSD interno ali no padrão SATA barateza também para poder ter esses instaladores porque pendrive realmente são extremamente lentos por mais que sejam 3.0 a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o Disk Utility ou o utilitário de disco e aqui vocês vão vir em View e confirmar que está em Show Devices se não tiver, se tiver Show Only Volumes você vem aqui e marca Show Devices para ele poder aparecer de fato o device físico que é a sua unidade externa, as unidades internas também e as respectivas partições que existem em cada um desses dispositivos a primeira coisa que você precisa fazer é apagar por completo e depois fazer o particionamento vamos por partes aqui para evitar até mesmo as bugs que acontecem com o utilitário do disco do próprio macOS então eu vou selecionar o Jmicron que é justamente essa casezinha aqui vou clicar em Erase vou dar um nome qualquer inclusive vou colocar aqui nome qualquer mesmo vou deixar tudo dessa maneira aqui o formato eu vou manter o APFS nesse primeiro momento não vai importar o formato e o esquema eu vou manter e daí eu recomendo que vocês façam o mesmo que é manter Guide Partition Map não utilizar nenhum desses dois aqui ao utilizarmos o Guide Partition Map ou o GPT ele cria automaticamente no disco quando você for formatar já uma partição para a UEFI então futuramente se você quiser acoplar a sua UEFI dentro do instalador a gente já consegue manter a UEFI lá dentro tendo um único dispositivo para poder fazer a instalação offline do macOS junto da sua UEFI para dar boot no seu Hackintosh então assim que ele terminar ele libera o botão Done aqui para a gente concluir a tarefa ali ele vai aparecer aqui e novamente vocês vão vir aqui em Partition a gente vai adicionar esse sinalzinho de mais aqui e ele vai aparecer essa telinha aqui porque o APFS ele tem uma organização interna que ele trabalha tanto com partições quanto com volumes então ele pergunta se eu quero adicionar um novo volume ou uma nova partição obrigatoriamente a gente tem que adicionar uma nova partição se lá atrás você formatou o teu SSD ou teu disco externo ali com outro formato aí ele pode evitar e não aparecer esse box aqui e simplesmente quando você clicar no sinalzinho de mais ele vai dividir ali teu dispositivo ele tenta sempre dividir em 50% para cada lado o que eu recomendo fazer agora a gente tem aqui a quantia de instaladores que eu vou criar nesse vídeo aqui tem um total aí de 5 versões o Catalina duas do Big Sur uma do Monterey e uma do Ventura então eu recomendo que vocês utilizem para cada um desses instaladores um total de 16 GB então 16 GB vezes 5 dá um total de 80 GB então a gente vai pegar esse cara aqui vou colocar 80 GB nele já vou deixar ele formatado em macOS Extended mas isso também não importa muito nesse segundo ou terceiro momento já não sei mais em que momento que a gente testar mas eu vou deixar aqui em macOS Extended vou clicar em Apply para ele aplicar esse particionamento e depois vocês vão entender o porquê que ele vai reparticionar já pela terceira vez reparticionar pela terceira vez vocês entendem o que eu quero dizer mas aí ele confirmou já concluiu toda a operação apareceu o sinalzinho de verde clicamos em Done novamente agora de novo vocês vão vir aqui em Partition vão selecionar essa unidade de 80 GB que ele deixou com 79,9 não deixou com os 80 GB que a gente tinha definido e vocês vão clicar aqui no sinalzinho de mais e vão colocar 5 partições então eu criei 1, 2, 3, 4, 5 aí ele particiona as partições particiona as partições de novo vocês entenderam já dentro dessa fatia que a gente deixou apartada e separada para acoplar os instaladores aí eu recomendo que vocês deem um nome então eu vou colocar aqui o nome AMP1 de AMPT não AMP2 depois o AMP2 depois AMP3 é meio lógico isso eu vou copiar aqui AMP4 e AMP5 AMP de AMPT apagado de livre em inglês mesmo aí você confirma que todos estão no MacOS Extended porque lá atrás se você particionou ele em APFS você vai ter que vir obrigatoriamente e mudar para MacOS Extended caso contrário a gente não consegue criar os instaladores então obrigatoriamente cada uma dessas fatias dessas partições ele tem que estar nesse formato aqui não pode estar em MS-DOS em EX-FAT em APFS coloca aqui MacOS Extended entre parênteses Journal feito isso aqui clica em Apply ele vai reformatar tudo novamente ali e já vai chegar ao ponto em que a gente consegue colocar os instaladores você pode estar se perguntando Gabriel por que você já não particionou lá na primeira vez essas diversas partições já não deixou no formato certo basicamente porque às vezes o utilitário de disco do MacOS ou o Disco Utility acaba bugando quando tem um monte de tarefa a ser feita eu recomendo e sugiro vocês fazerem assim de forma picada em passos porque daí evita pelo menos nos testes que eu faço aqui ele evita de acontecer problemas então geralmente eu faço essa linha de raciocínio então chegou ao final a gente tem como resultado uma partição chamada qualquer em APFS que a gente pode colocar qualquer arquivo que a gente queira colocar aqui dentro a gente tem as outras partições que estão aqui identificadas como MP1 MP2 MP3 até MP5 e todas elas são aí no formato MacOS Extended a partir daí a gente está pronto para colocar os instaladores e como que a gente coloca agora os instaladores aqui dentro e tornando eles bootáveis então eu tenho já separado todos os instaladores aqui do MacOS que eu quero colocar o processo é exatamente o mesmo para todas as versões e também as versões anteriores aí do MacOS mas se você estiver utilizando essas aqui é exatamente o mesmo eu vou mostrar uma depois vocês vão ver todo o resultado como que ficou no final do vídeo com todos os instaladores eu vou pegar aqui por exemplo o MacOS Catalina clicar com o botão direito e marcar aqui Show Package Contents ou mostrar conteúdo do pacote algo assim que aparece na versão em português depois você entra no diretório chamado Contents depois entra em Resources e você vai utilizar esse cara aqui Quade Style Media Gabriel você falou que todos são a mesma coisa para mostrar para vocês que todos são a mesma coisa vou pegar aqui o MacOS Ventura pegando dois extremos o Catalina e o Ventura que é o mais novo botão direito Show Package Contents Contents novamente e Resources e está aqui Quade Style Media então é tudo o mesmo funcionamento a mesma lógica então pegando o primeiro Quade Style Media que é referente ao Catalina deixando ele separado aqui vocês vão vir no Launchpad buscar por terminal que é o acrônomo ou semelhante do prompt de comando que existe lá no Windows e a primeira que vocês vão digitar sudo espaço su espaço sinal de negativo coloquei um V ali deixa eu apagar o V pronto sudo espaço su espaço sinal de negativo ele vai pedir a senha do seu usuário enquanto você digita ela não aparece asterisco não aparece bolinha e nada só digitar e pressionar enter e se tudo der certo ele vai aparecer aqui root mais a cerquilha o joguinho da velha tralha não sei como vocês chamam esse caractere isso aqui esse comando sudo su espaço menos ali é para poder elevar os privilégios de administrador do terminal assim como a gente faz no Windows lá quando a gente abre o prompt de comando clica com o botão direito e coloca executar como administrador porque justamente essa tarefa de criar os instaladores ele exige privilégios mais elevados e daí inicialmente a gente precisa fazer o sudo para incorporar o modo administrador vamos assim dizer depois disso fica bem fácil você simplesmente arrasta aqui o print install media ele vai completar todo o caminho de acordo aonde ele está localizado aí no seu setup já vai ter um espaço depois vai colocar menos menos volume opa falta um E pronto volume espaço e daí as partições que a gente criou anteriormente nesse caso aqui vou arrastar o amp1 de amp1 vou arrastar para cá ele vai acrescentar o barra volumes barra o nome da sua partição e daí eu recomendo que você coloque um espaço menos menos no interaction ou seja sem interação nenhuma pressiona enter tenha certeza de você ter informado ali o pendrive a partição a unidade referente a qual você quer colocar o instalador porque justamente ele vai criar a instalação vai formatar de novo ali se ele não tiver no mecha extend tiver por exemplo no padrão FAT ou no padrão APFS ele vai dar erro nessa parte aqui então caso você enfrenta algum erro confirma lá se você formatou no modo macOS extended aí a partir daí é só esperar aqui ele tende a demorar a depender da porta USB que você está utilizando se é uma 3.0 se é uma 2.0 a depender do dispositivo que você está usando se é um pendrive se é um HD se é um SSD mas a princípio a partir daqui é só esperar e não tem segredo daqui a pouco ele começa a aparecer umas mensagens aqui vou até ver se eu corto o vídeo aparece umas mensagens dizendo que está formatando depois tornando bootável depois copiando e por fim ele fala que foi colocado um instalador com sucesso já começou a aparecer aqui o Easy Disk aparece 0, 10, 20 e depois ele quase pula para 100% e depois ele aparece aqui copy into disk 10, 0, 10 acho que vai de 10 em 10% e assim que finalizar a gente já continua e pronto ele chegou em 100% fez a copy dele e fala aqui install media snow available está disponível e a partir daí a gente já tem o Catalina pronto para ser utilizado e bootado para fazer a instalação o que eu recomendo vocês fazerem a cada momento que vocês fazem a criação do instalador notem que ele renomeou o meu ampit aqui que era amp2 perdão amp1 para instalar o macOS Catalina e eu recomendo vocês fazerem o mesmo não é um passo obrigatório é uma recomendação colocar a versão exata que nesse caso aqui é o 10.15.7 macOS Catalina ele vai ficar exatamente assim eu vou repetir o passo para os demais aqui assim que eu finalizar eu já volto na sequência com todos os renomeados depois eu vou dar mais uma sugestão sobre EFI sobre os instaladores ali enquanto os instaladores são criados eu aproveito para fazer um convite a vocês a conhecer o projeto diolinux labs do canal diolinux onde eles possuem e transmitem um podcast e o universo Hackintosh foi o convidado do dia 1º de dezembro um episódio exclusivamente sobre um bate-papo especial de Hackintosh são duas horas eu o Jonathan o Diolinux e o Edson fazendo um bate-papo sobre Hackintosh especializado do zero até chegarmos ao Hackintosh um bate-papo descontraído com N informações N sugestões dicas enfim confere lá confere aqui nos cards confere o link na descrição e bora prestigiar todo o conteúdo do Diolinux que é um canal absurdamente fenomenal sobre Linux e a comunidade open source tanto aqui no Brasil quanto o mundo afora afinal de contas eles são gigantescos e a quantidade de conteúdo que eles trazem sobre Linux sobre as distribuições sobre os flavors que existem no mundo open source é absolutamente gigantesca mas bora voltar para o vídeo aqui os instaladores já foram criados assim que chegar ao final você vai ter exatamente essa tela que eu tenho aqui todas as versões que você escolheu para poder fazer os instaladores offline do macOS então eu tenho aqui a versão 10.15 tenho duas versões do Big Sur tenho o Monterey e tenho o Ventura mais a unidade a partição que eu deixei para abrigar qualquer tipo de arquivo que eu queira manter nesse SSD lembrando que eu renomeei a cada vez que eu fiz o Create Style Media os instaladores caso ao contrário nesse caso aqui em que eu fiz duas criações do Big Sur só que de versões específicas ele iria duplicar o nome apesar do macOS saber lidar com isso seguro morreu de velho então a gente dá um nome específico e a gente sabe na hora de botar qual é exatamente a versão que a gente quer fazer ali o boot fazer a instalação outra coisa lembra que eu falei para vocês sobre formatar e criar o disco lá inicialmente com o GPT o Gui de Partition Map o que acontece agora qualquer partição aqui que você selecionar pode clicar com o botão direito vir em Quick Actions Mount EFI e montar justamente o esquema de partição EFI que existe nesse SSD nesse caso aqui a partição EFI não possui nada mas o que você pode fazer é justamente colocar a sua EFI ali dentro tornando além dos instaladores bootáveis desse SSD com diversas versões do macOS junto da sua EFI tem apenas um único dispositivo que você pode usar para bootar e a sua máquina e fazer a instalação do seu Hackintosh agora para testar isso basicamente a gente vem aqui fazemos o restart note que até mesmo eu nem coloquei ali nenhuma EFI ali dentro até porque eu vou bootar essa máquina aqui utilizando a EFI da máquina interna que tem no SSD dela mesmo ali só que como o OpenCore vai reconhecer todos os instaladores acoplados aqui vamos ver como que vai ser apresentado mas vamos ver vamos ver vamos ver olha lá olha lá telinha preta pronto chegou aqui tem todas as versões que a gente criou ali anteriormente então aí tem a Catalina tem os dois Big Sur tem o Monterey tem o Ventura e tem o Bom Inverno McQuest ali que eu estava utilizando para poder carregar o sistema operacional e continuar o meu uso normal aqui uma coisa que você talvez possa estar se perguntando é onde que eu obtive todos aqueles pontos apps ali de instalação do McQuest aqui eu faço um disclaimer extremamente importante eu falo isso desde o começo do canal desde os primeiros vídeos continuo falando e sempre vou falar é você obter os instaladores direto lá da Apple.com assim como existe o Windows que a gente consegue obter a partir da Microsoft.com assim como existem os Linux que a gente consegue obter a partir dos sites originais os sites dos fabricantes que desenvolvem aí essas distribuições Linux o McQuest não é diferente não tem porquê a gente baixar uma imagem do McQuest que é distribuído aí pelo eu apelidei o Zezinho da Esquina que é um torrent é um fórum qualquer outro site milagroso que vai te entregar uma imagem que a própria Apple que acaba te entregando também porque que vai correr o risco de obter uma imagem que potencialmente pode às vezes ter uma modificação pode ser uma modificação para o bem pode ser uma modificação para o mal mas para evitar qualquer problema a gente corta o mal pela raiz e obtenha os instaladores aí direto da Apple.com tem N formas de você criar e baixar esses instaladores mas basicamente o que vocês podem fazer a partir do site mrmcintosh.com você pode vir aqui em download macOS e ele te dar nada mais nada menos do que oito diferentes formas para você obter esses instaladores aqui no canal a gente já falou sobre o Gibi MacOS você procurar por Gibi MacOS vai achar diversos conteúdos aqui dentro do canal e tem outras formas também de baixar mas a primeira aqui é justamente a Mac App Store ou seja a lojinha aqui da Apple Store e aqui ele tem todo catalogado todas as versões no macOS porque se a gente for fazer a pesquisa aqui dentro da Apple Store colocar aqui por exemplo macOS Catalina a própria Apple acaba aí ocultando Catalina e deixando sempre a versão mais recente que nesse caso é o Ventura disponível aqui para a gente mas eles possuem os links catalogados aqui inclusive vou até deixar esses links aqui na descrição para facilitar para vocês que a gente pode por exemplo obter aqui Catalina a versão 10.15 notem que é apple.com o link ele vai pedir para abrir justamente a própria Apple Store e está aí Mac OS Catalina a partir daí você pode dar um get ele vai dar um aviso aqui vamos ver até mesmo se dentro do Ventura ele deixa nós fazer o download e está aqui deixou o nosso download até falar a versão específica a gente confirma o download e ele começa a baixar essa versão e a versão completa a partir daí elas ficam disponíveis aqui dentro do Finder que você pode vir em Go depois pode vir em Applications e vai ter o item aqui em Install Mac OS e a versão que você baixou aqui no meu caso eu já tinha baixado eles eu deixo eles já catalogados e copiados para um disco externo para efeitos de backup e não precisar ficar fazendo download a todo momento mas é assim que eu obtenho os instaladores direto da Apple Store de maneira oficial e sem correr risco nenhum então era isso que eu queria mostrar para vocês como criar esses diversos instaladores utilizando apenas uma única mídia e isso pode economizar muito mas muito tempo lá na frente na hora de reinstalar o Mac OS reinstalar o seu Hackintosh e utilizar diversas diversas versões do Mac OS nos vemos nos próximos vídeos valeu falou fui fui